Eu quero estar na Tua graça, quero ter no coração a Tua paz que faz minha alma transbordar de emoção Habita em meu ser Aleluia, queridos amados do Senhor Jesus, Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família Estamos aqui felizes por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos em mais uma mensagem e mais uma oração forte da manhã Queremos pedir a você que se inscreva aqui no canal, inscreva-se, marque o sininho para você receber as notificações Peço a você que compartilhe esta oração e esta mensagem com pelo menos 10 pessoas Ajude a levar a palavra de Deus para corações que precisam ouvir a voz de Deus Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante Sobre depressão Essa tristeza que invade o coração das pessoas Às vezes nem sem razão de existir Mas que trazem uma tristeza tão grande Que a pessoa que sofre nem ela mesmo sabe explicar o que é que está sentindo Vamos ver pessoas da Bíblia Personagens da Bíblia que passaram pelo processo de depressão Eu quero pedir a você também que você deixe nos comentários Aqui no chat ou embaixo dos vídeos O seu comentário falando a respeito de você e da sua família, pedindo orações Porque nós temos três caravanas para Israel Eu, pastor Chico Chagas, minha esposa e minha neguinha Jossanete Nós vamos três vezes a Israel Duas ainda este ano e uma no próximo ano E vamos levar seu nome e o nome da sua família Para nossas caravanas orarem por vocês nos lugares mais sagrados do mundo Tá bom, amados? Eu agradeço Deixo aqui um abraço carinhoso Quero aqui com essa ovelhinha, olha Dá um beijo nessa ovelhinha Simbolizando um beijo no coração dos nossos amados irmãos e amadas irmãs Vamos entrar na mensagem porque com certeza Deus vai falar o seu coração através dessa mensagem A tristeza muitas vezes é inexplicável Muitas vezes ela não existe razão de ser A tristeza muitas vezes traz algo terrível Mas personagens da Bíblia passaram por isso No Salmo 18, no versículo 4, o salmista diz Tristeza de morte me cercaram E torrentes de impiedade me assombraram No Salmo 119, versículo 28, o salmista diz A minha alma consome-se de tristeza Fortalece-me segundo a tua palavra O profeta Jeremias, em seu capítulo 8, versículo 18, disse Oh, se eu pudesse consolar-me na minha tristeza O meu coração desfalece em mim Em Provérbios 17, 22 está escrito O coração alegre é um bom remédio Enquanto a tristeza faz secar os olhos Tem misericórdia de mim, ó Senhor Porque estou angustiado, consumido Estão de tristeza os meus olhos E a minha alma e o meu ventre choram Salmo 31, versículo 9 Amados, nós temos um momento de tristeza Até do próprio Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador Que no Getsemane, ele chegou a dizer A minha alma está triste até a morte Sente tristeza, passar por esses momentos difíceis É algo que todo mundo passa na vida Elias, o profeta Elias, teve medo E fugiu para salvar a sua vida Em Beceba de Judá, ele deixou o seu servo E entrou no deserto, caminhando um dia Chegou a um pé Desimbros, sentou-se debaixo dele E orou, pedindo a morte Já tive o bastante, Senhor Tira a minha vida Não sou melhor do que os meus antepassados Depois se deitou debaixo daquela árvore e dormiu Está em 1 Reis 19, 3 a 5 No capítulo anterior, ele tinha enfrentado 450 profetas de Baal E agora teme a ameaça de uma única mulher de Jezabel Um contraste entre a coragem e o medo É o contraditório da vida Que muitas vezes muda o nosso pensamento Abala a nossa fé Mas nessa mensagem de hoje Eu quero em nome de Jesus Cristo Garantir a você e o seu coração Que Deus vai estar presente em sua vida Para ajudar você a vencer todos os obstáculos Todos os desafios da vida Em meio à dor, à tristeza É necessário que o coração Mantenha-se firme Que o pensamento esteja firmado Esteja firmado no Senhor Jesus Cristo Elias, ele deixou o cevo Entrou no deserto Um caminho de um dia Ele estava caminhando Ele estava fugindo E quando ele foi para a caverna O Senhor apareceu e disse O que fazes aqui, Elias? Deus não quer crente nenhum na tristeza Na dor No sofrimento Nós precisamos entender que Deus nos quer Fazendo parte da luta Que Ele nos deu para vencer Olha só o Salmo 34, 2 Minha alma se gloriará no Senhor Ouçam os oprimidos e se alegrem Salmo 34, 4 Busquei o Senhor e Ele me respondeu Livrou-me de todos os meus temores No versículo 8 do Salmo 34 Provem e vejam como o Senhor é bom Como é feliz o homem que nele se refugia No versículo 15 do Salmo 34 Os olhos do Senhor voltam-se para os justos E os seus ouvidos estão atentos ao grito de socorro E no versículo 17 do Salmo 34 Os justos clamam O Senhor os ouve E os livra de todas as suas tribulações Viva a alegria De ter Deus presente na sua vida Mesmo em meio a tantas lutas Tristeza não paga conta Depressão não paga conta As pessoas que mais sofrem São aquelas que querem honrar o seu nome Pagar as suas dívidas Cumprir com seus deveres E é um mundo cheio de caos financeiro Tantos países com dificuldades A Venezuela A Argentina Outros países passando por tantas lutas O Brasil com tanto desemprego O mundo em guerra Rússia e Ucrânia Doenças Há acontecendo agora Isso que pode se transformar Numa pandemia Que é exatamente Essa doença do macaco Que está chegando aí O coronavírus voltando Meu Deus São tantas lutas Mas nós precisamos nos alegrar E sabemos que Deus O nosso Deus Ele está no controle de todas as coisas A sua tristeza Ficar na escuridão No fundo de um quarto escuro Em cima de uma cama Não vai ajudar a resolver nada Louve e adore Busque a Deus Ouça a palavra do Senhor Medite Naquilo que Deus prometeu aos seus Entregue a sua vida o Senhor Jesus Cristo diz Em Mateus 11, 28 Vinde a mim Vós que estáis cansados Sobrecarregados Eu vos aliviarei Tomai sobre vós o meu jugo E aprendei de mim Que sou manso e humilde de coração E encontrarei descanso Para vossas almas Porque o meu jugo é suave E meu fardo é leve Cure o seu coração pela palavra Deixa Deus trabalhar no seu coração Para libertar você De todas essas angústias De toda essa dor A depressão Ela vai ocasionar outras doenças A tristeza profunda Vai roubar de você Os novos horizontes Que a vida faz descortinar Diante de você E Deus não se alegra Com quem vive A depressão E não vive os milagres E maravilhas Que ele tem para fazer Em nossas vidas Escute minha irmã Meu amado irmão Levante a cabeça Olhe para o alto De onde virá o seu socorro O seu socorro vem do Senhor Que fez os céus e a terra Não adianta você ficar somente Se lamentando Como se você fosse A pessoa mais infeliz Mais perseguida Mais triste do mundo Jesus foi para a cruz Para demonstrar o seu amor Por nós E a palavra de Deus Diz Se Deus nos deu Jesus Cristo Quando éramos ainda pecadores Não nos dará muito mais E estando nós com ele É claro Que se você tem Jesus Como Senhor e Salvador Da sua vida Você vai encontrar em Deus A saída Para todos os seus problemas Receba essa palavra No seu coração E alegre o seu coração E saiba que Deus Tem a direção certa Para você Não adianta Você buscar ajuda Nos livros De autoajuda Busque ajuda do alto E Deus te dará vitória Porque em Deus Nós encontramos A saída Para todas as dificuldades A saída Para todos os problemas Que nos afligem Nós precisamos Dizer Deus Socorre-me Senhor Estende Pai A tua mão santa Depressão ocasionada Por separações Por abandono Por perdas de emprego Por não haver saída Em canto nenhum Deus vai te dar A oportunidade De dar a volta Por cima E prosseguir A sua jornada de vida Sendo feliz Alegre Na presença Do Senhor Nosso Deus Nós vamos agora Fazer uma oração Eu quero pedir A você Que está agora Comigo aqui Você que está Passando por situações Difíceis na vida Mesmo que você Não esteja passando Mas tem alguém Que você conhece Que está Vamos orar então Por essas pessoas Nunca devemos orar Somente por nós Devemos orar Pelas pessoas Pedir a Deus A solução Dos seus problemas E o Senhor Nos dará vitória Porque Ele é Deus misericordioso Então queridos Irmãos Amadas Irmãs Orem comigo agora Chegou a hora Do nosso clamor Chegou a hora Da nossa oração Chegou a hora De falarmos Com Deus Santo Pai Eterno E poderoso Deus Senhor Nós queremos pedir Pai querido Deus amado Que o Senhor Traga cada coração Senhor Que está ouvindo Esta mensagem E esta oração Deus A alegria De viver Tu és O único Deus Que em pleno Deserto Alimenta O teu povo Dá de beber Ao teu povo Faz o teu povo Sentir a tua presença Pai querido Deus amado A tua palavra Santa Diz que o Senhor É o Deus Do escape É o Deus Que mostra a saída E nós estamos Aqui clamando Pelos teus Filhos e filhas Que estão Conosco Deus Ouvindo esta oração Agora Visita Pai Cada coração Triste Cada coração Abatido E enche Da tua presença Deus Senhor O teu Espírito Santo É o nosso Consolador Que ele possa Consolar Todos os corações Que estão Conosco Agora Pai Paizinho Querido Deus amado Nós queremos Pedir em nome De Jesus Cristo Que o Senhor Faça raiar Um novo sol Sobre a vida Dos teus Filhos e filhas Que todos Pai Estão conosco Nesta oração Sinto a tua Presença Neste momento Vivam a alegria De sentir Que o Senhor Está mudando A história De que o Senhor Vai escrever Uma nova história Que o novo céu Vai resplandecer Sobre suas vidas Que eles serão Agraciados Com a tua mão Poderosa Sobre suas vidas Os abençoando Pai Os fazendo prosperar Tira teus Filhos Senhor Do meio Deste Vendaval Aquieta Senhor O mar A tempestade E dá Teus filhos Pai A certeza Dos teus Cuidados Do teu Amor Fazendo Raiar O sol Sobre suas Vidas Oh Deus Tu és O sol Da justiça E nós Louvamos O teu nome E agradecemos Pai Abençoa Todos Paizinho Em nome De Jesus Amém 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 queridos e amados Até daqui a pouquinho No culto do lar O culto do lar Que vamos fazer Para louvar Cultuar E agradecer a Deus Beijo no coração Inscreva-se no canal E compartilhe esta mensagem Porque Deus é Deus Fique na paz É tempo de amar É tempo de vencer Deus tem maravilhas Para fazer Na tua vida É tempo de vencer É tempo de vencer É tempo de... T Kylie Timo de acெ Timo de acert US Música Música Obrigado.